Olá pessoal, estamos aqui hoje com essa linda moeda da Ucrânia, de 5 Copiax do ano de 2011. Antes de iniciarmos o bate-papo de colecionador, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir nossos vídeos, comentem, compartilhem e ative o sininho de notificações para quando chegar novos vídeos no canal ou o YouTube te notificar. Então vamos às descrições e à apresentação dessa linda moeda da Ucrânia aqui no canal NERI Coleções Oficial. Está aí pessoal, as escritas 5 Copiax ucranianos do ano de 2011. Temos aqui esses detalhes aqui lindos pessoal, na moeda aqui na borda da moeda. Os detalhes bacanas aqui, as escritas, viramos a moeda aqui, temos aqui uma EFIND sendo representada por um brasão da Ucrânia. Temos aqui dois ramos de um lado e o outro ramo do outro, data de 2011, temos um logotipo pequenininho aqui e a escrita aqui em cima e a escrita aqui em cima e capaia nessa parte aqui. É isso aí pessoal, estamos aqui com uma moeda de origem do país da Ucrânia, D5 Copiax. Esse modelo e desenhos estampado nessa moeda teve cunhagens no ano de 2001 até 2018. Ela fez parte do período monetário chamado Estado da Ucrânia que iniciou no ano de 1992 e circula normalmente até nos dias de hoje, em 2020. Ela tem a composição feita de aço inoxidável, tem um bordo serrilhado, tem um formato redondo, o alinhamento medalha, tem um peso de 4.3 gramas em peso, um diâmetro de 24 milímetros no diâmetro e uma espessura de 1.5 milímetros na espessura. É isso aí pessoal, hoje nós apresentamos para vocês aqui no canal Neri Coleções Oficial essa linda moeda da Ucrânia D5 Copiax do ano de 2011. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curte nossos vídeos, comentem, compartilhem e ativem o sininho de notificações para quando chegar novos vídeos no canal o YouTube te notificar. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.